...paradas e tem sido também um dos pilares desta equipa do Benfica ao longo da época. Lá vai Conti frente a frente com o Lucas Ordonhas. Lá vai o avançado do Benfica, Lucas Ordonhas. Já saiu. Vai tentar fazer a sua picadinha e consegue marcar o golo. O Lucas Ordonhas a fazer o terceiro golo para a equipa do Benfica. A inventar com aquela volta ao mundo e a colocar no primeiro poste. Ninguém estava à espera desta finalização do argentino. Mas isto é de artista. Lucas Ordonhas a fazer o terceiro. E é um sinal de confiança. A grande finalização. Depois de fazer a volta ao mundo, coloca a bola para baixo.